Ah, já pensou que lindo você fazer um cabideiro infantil? Além de ser ótimo para pendurar as coisinhas do bebê, como bolsas e roupinhas, também dá um toque especial na decoração do quartinho das crianças, né? Então a Roseli Daniel está aqui com a gente hoje para nos ensinar e tem uma pintura aquarelada, é isso, Rô? Bem-vinda! Muito obrigada, estou me sentindo. Ah, fica lindo esse cabideiro, não? Fica, né? Eu já trouxe uma vez ela trabalhada com a tinta cintilante, mas hoje eu vou ensinar um outro jeitinho que dá a deixar ela mais suave e vou ensinar a trabalhar também sobre o papel de scrapbook. Acho legal também isso, né? Ah, porque daí a gente pode agregar, porque agora que você falou, que eu me liguei, eu achei que fosse uma pintura, mas não. Não é, é um papel. Aquilo lá é um papel. Papel. Poderia ser também um tecido com acriflex, que é um endurecedor, mas às vezes a gente tem um papel de scrapbook e não sabe, não tem um estêncil na hora, então um papel também podemos... E é tão legal agregar os elementos, né? Muito, muito. Aí eu vou explicar. É muito legal. Porque a tinta cintilante, ela não entra só no MDF, ela entra também no isopor, ela entra na cortiça, ela entra no papel de scrapbook. Se o tecido estiver endurecido com acriflex, ela também pode ser passada em cima e também dá um brilhinho. Já fiz outras técnicas. Olha que legal. Quem sabe, numa próxima eu trago isso. Você vem trazer essa do tecido com você. Então hoje eu trouxe umas coisinhas diferentes, tá? A base pra essa placa, qual que vai ser? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, gente, eu nem vou me atrasar muito nisso, eu vou mais pra técnica. Isso, ó. Mas eu trouxe pra explicar passo a passo. Tá, legal. Primeira coisa, eu passei duas demãos... Você me pôr, por favor. Assim, duas demãos de base acrílica na peça. Tá. Tá bom? Certo. Ela vai ficar bem lisinha. Quando ela estiver bem lisinha, bem branquinha também, eu vou... Ah, eu quero. Você não vai usar mais? Não, esse não. Eu vou passar aqui pra baixo, hein? Ó, ela já está assim, ó, bem branquinha, tá? Tá. Aí eu já vou entrar com a tinta cintilante. Duas demãos. Duas demãos, olha, ela ficou bem branquinha. Aí eu vou entrar com a tinta cintilante, que é o que vai ficar ao fundo do cabideiro. Perfeito. Só que antes disso, eu vou dar uma dica ultra legal, tá? Atenção. Todo mundo que trabalha com recorte a laser, tem um problema porque reclama que ele fica amarelado com o tempo. Sim. É verdade. Então eu vou dar a minha dica, tá? Ao contrário de todo mundo, eu uso a goma laca incolor. Goma laca? Pode mostrar pra ele? Pode, pode mostrar. Ó. Ó lá. Goma laca incolor? Isso. Mas você passa... Na pecinha do MDF. Eu vou passar aqui. Antes da pintura? Antes da pintura. Tá. Pode mostrar? Pode passar, pode passar. Mas eu faço... Porque qual que é a função da goma laca? Então, a goma laca, ela vai imprimiabilizar a madeira. Só que eu faço diferente das outras pessoas. Eu vou mostrar pra você. Primeiro que a tinta cintilante, ela tem que estar bem agitada. Certo. Tá? Quem não conhece, essa é a tinta cintilante. Essa é a tinta cintilante. Que vai dar um brilho pra sua peça. Maravilhoso. Ok? Mexemos bem. Tá. Então, como eu trabalho, tá, Rogério? Diferente das outras pessoas. Porque todo mundo... Tá. Iria vir aqui. Iria passar a goma laca. A goma laca eu não vou colocar aqui, porque ela é a base de álcool. Aham. E aí, o que que acontece? Ela vai corroer. Certo. Então, eu não trouxe nenhum potinho aqui. É só pra mostrar mesmo. Tá. Todo mundo viria aqui na goma laca e passaria aqui. Isso. Eu não começo com uma tinta branca primeiro. Então, eu começo ou com a cintilante, ou com a base acrílica, ou com a PVA. Não importa. Eu começo com o branco. Certo. Ela passa o branco primeiro. Aí, eu vou fazer um barulhinho, gente. É rapidinho, tá? Pode fazer. A gente soca o som. Ó. Isso eu ensino em todos os treinamentos que eu ministro na empresa. Tá. Agora sim, até que o pincel pode estar sujinho, eu venho com a goma laca e passo uma demão de goma laca. Certo. E eu vou ter que deixar ela secar aqui uns dois minutinhos. Porque daí ela vai impermeabilizar aquela base. Se eu passo direto a goma laca, eu vou ter que passar mais três, quatro demãos de tinta branca. Sim. Com o tempo, essa tinta na terceira demão pode craquelar. Então, se eu passo a primeira demão de branco, seja a tinta que for, venho com a goma laca, aí eu passo branco, ela não vai me craquelar. Às vezes, na segunda demão já é suficiente. Olha só. E o que é isso aí? Esse aqui é a parte do trenzinho. Vai ser um trenzinho. Ali de lá, onde vão os coraçõezinhos dentro. Eu vou pedir passarinha pegar lá, gente. Olha lá. Tá. Até a gente ver a peça. Vamos lá. E aí? Então, essa eu já vou deixar de lado. Olha, super dica. Super dica. Gostei. Então, tudo. Gostei. Sabe aquelas bandejas de casamento que são de MDF, recortado? Elas são dessa forma, tá? Legal, né? Sim. Deixa eu ver aqui pertinho. Olha lá. Então, são recortes de MDF. São recortes de MDF. Em todos eles, eu trabalhei dessa forma. Passei uma demão de cintilante, uma de goma laca, incolor, e depois. E por que a incolor? Não passo nem a indiana, nem a purificada, porque elas são marronzinhas. Então, ela vai continuar a minha amarelando a peça. Entendi. Tem que ser essa, tá? Entendi. Boa dica, boa dica. Boa dica, né? E agora? Tá. Aí, ela já secou. Tá. Então, eu vou passar a última, pra você ver como é rápido. Aham. Eu vou passar uma só. É rapidinho mesmo. Rápido mesmo. Olha, ela fica extremamente branquinha. Tá. E aí, eu já vou entrar com a minha peça, com a minha tinta já coloridinha. Certo. Tudo bem? Tudo bem. Até aí, beleza? Beleza. Então, tá. Então, já vou deixar aqui. Eu já trouxe ela branquinha aqui. Eu só vou terminar essa peça. Tá. Enquanto ela seca, eu vou fazer uma outra coisa. No centro do meu cabideiro, a faixinha do centro... Esse é o papel de scrapbook que você falou. É o papel de scrapbook. É, olha. É um papel de scrapbook. Só que, pra dar um charminho, no meu cabideiro, eu vou mostrar pro câmera, tá? Eu já passei duas de mãos... Tá certo? Certíssimo. Duas de mãos... Você já tá craque nisso. Com o meu pincel. Eu sempre tenho que hidratar. Certo. Eu já mexi bem a minha tinta. Eu venho com o rolinho. Agora, assim, eu ponho um pouquinho de água sobre a minha tinta, pra ela ficar mais aquarelável. Certo. Por que que você faz isso? Porque se eu vier com a tinta pura... Bem pouco. Bem pouco. Mas é bem pouquinho, porque essa tinta, ela é bem ralinha, tá? Mas ela tem que tá bem diluída com aguinha. Senão, o meu papel fica escuro e cobre todo o desenho do papel. Ah, é verdade. Aí não vai aparecer nada. Aí não vai aparecer nada. E aí, eu vou passar... Não sei se o câmera consegue... Você quer suavemente, né? Suavemente, ó. Olha lá. Não, normal, como se eu estivesse pintando. Mas como ela tá aquareladinha... Não, eu digo, a pintura você quer suave. Ah, isso. Desculpa, eu não tinha entendido isso. Bem suave. Pra você... Olha... Até pra você enaltecer o brilho dessa tinta. É, exatamente. Essa aqui é a gracinha da tinta, né? Vamos acelerar? Vamos, rapidinho. Obrigada. E aí... Já tá pronto. Gente, eu fiz nessa, mas essa aqui tá prontinha. Olha o brilho. Vamos mostrar o brilho? Pode. Vamos mostrar o brilho. Vê se consegue assim. Olha lá. Consegue? Eu não sei, eu não sei porque a referência que eu tenho aqui... Deu pra ver o brilho aí? Então tá bom. Pegou? Então tá bom. Essa aqui ainda tá úmida, mas eu deixo aqui do lado. E agora eu vou fazer o seguinte. A próxima etapa. E também na placa. Mostra o brilho na placa, por favor. Olha lá que lindo, gente. E é um brilho sutil. E é um suave. Porque assim, na verdade, ela é uma tinta fosca com um brilho discretinho, né? Certo. Aí eu vou pegar a minha cola branca ateliê. Olha lá. Cola ateliê. Certo. Ok? Eu vou abrir. Tá. Vou colocar aqui no pratinho uma quantidade. Aham. E vou vir com um rolinho. Essa cola é maravilhosa. Nossa, é ótima. Ela cola até taco de chão, né, gente? É o quê? Taco. Taco de chão? Você já colou o taco? Já, porque eu moro num apartamento antigo que é taco. E aí eu tive que fazer isso, gente. Aqueles tacos vão soltando, né? Ah, mas usa a sacola, é ótimo. É ótimo. Olha, gente. É muito bom mesmo. Olha, gente. Aí eu passo. Você viu que eu não preciso passar muito. Eu só tenho que distribuir bem, porque senão o papel, ele cria bolha. Super dica. Super dica, né? Ah, tá. Pra não criar bolha no papel. Aí eu venho aqui. Certo. Eu já deixei aqui uma marcaçãozinha, ó, pra não ficar muito distante na hora de perder tempo, tá? Coloco primeiro as duas pontas. E venho do centro para fora. Olha lá. Alisane. Tá colado. Só isso? Só isso. Fácil. Ok? Aí aqui eu vou voltar com o meu trenzinho. Acabamento perfeito. Perfeito. É que assim, não sei se no vídeo dá pra ver, ela tá totalmente brilhante. Tá? Estão falando que deu pra ver. Eu vou por aqui do lado. Muito bom. E vou seguir no trenzinho, tá? Tá. O trenzinho, quando a gente pega uma plaquinha de MDF... MDF... Gente, eu trouxe assim pra não sujar a bancada. Cadê o apito do trenzinho? É, né? Olha, gente. Quando a gente pega... A Sara agradece. É, porque é chato sujar a bancada, né? Olha, eu já passei. Digamos que ela fosse assim. Muitas pessoas têm medo de pintar os elementos, assim, quando pegam. Mas, gente, é muito fácil. Ficou na dúvida, você só vai pintar as rodinhas, você vai acompanhar o desenho. Então, não é muito difícil, como as pessoas pensam, tá? Tá. Aí eu venho com a tinta... Não lembro qual era a cor dele, vai ficar amarelinha. Amarelo? Acho que era... Ah, é, amarelinha. Ali, ó, eu pus ali pra você. Não tem problema, eu não tinha visto, Rogério. Então, vamos lá. Eu pus ali pra te ajudar. Me ajudou demais. Eu aqui... É que eu não tô acostumada com televisão, eu fico muito nervosa. Imagina, gente. Nem vou falar quanto tempo a gente faz televisão. É, mas mesmo assim, gente, eu não sou muito de vídeo, não. Baunilha. Você gosta de baunilha? Adoro. E a cor é linda, hein? Muito linda. Muito bonitinha. Essas tintas também são insíveis entre si, vô? São. São? Elas são 12 cores e eu posso... Eu já cheguei a fazer mais de 53 cores. Nossa. Eu faço quadros pintados. Eu faço até... Como referência? Como referência, eu faço quadros pintados em cima de papel de canção 340, eu faço algumas coisas muito bonitinhas de bebê. Pra depois você saber o que que a mistura surge. Olha, o mais difícil é a pontinha. Daí que eu vou te ajudar. Ele vai me ajudar na pontinha, tá, gente? Pronto. Porque essa parte é muito difícil. Quanto que você precisa? Um pedacinho só, só pra colocar aqui. Ali. Pronto. Ah, obrigada. Aqui nós temos ajudante também, tá vendo só? Fique a ser da minha vida, se não é você aqui, Rogério. Olha aqui. Aí eu vou vir. Contrata lá pro seu ateliê, tá? Vamos. Bom, gente. Aí, olha. Põe a fita crepe e tá uma de mão de branco. É uma de mão só de lilás. Só parte de cima. Olha isso. Uma de mão, gente. Ela já cobre. Por quê? Porque eu já passei o branco. Certo. Tá? Lavo. Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou colocar uma gotinha de água sobre o branco aqui, ó. Bem pouquinho. Porque aí entra a aquarelada, né? Exatamente, ó. E aí eu vou fazer isso, ó. Pode ser um pincel redondo, pode ser um pincel chatinho. O centro eu vou deixar mais aquarelado. Olha lá. E aqui nas laterais eu venho com a tinta pura. Olha a suavidade que dá na peça. Não parece agora, mas ela fica muito delicadinha pra quarto de bebê. E só uma de mão? Uma de mão. Só uma de mão. Você viu que bacana? Porque quarto de bebê é bem suave e delicado mesmo. Sim, muito, muito suave. Aqui, ah, então. O preto, gente, eu tinha dado duas de mão. Porque, é, porque assim, só pra me dar referência, pra não perder tempo aqui, porque eu sei que o tempo aqui é restrito, né? Sim. Então eu já tinha marcadinho o preto por isso. Mas é, uma de mão ela te cobre. E já tá pronto as partes, os elementos. Pronto. Aí é só colar. Só colar. Aí eu vou mostrar. Você cola com a cola ateliê também. Não, eu vou colar com uma outra. Vou primeiro usar a cola de silicone. Eu posso só secar a rodinha preta? Pode. Vamos lá. Rapidinho. Ah, você vai usar outra cola. Só a coisinha preta. Aí eu venho com a cola silicone. Mostra aí essa daí. Mostra aí. Gente. Olha lá. Ok? Que lindo, né? Sim. Vai ficar boninha. E aí eu vou fazer isso. Eu venho em cada cantinho aqui, ó. Vou colocar um fiozinho aqui dourado. Essa cola é... Tá nova a embalagem? Novinha. Ah, porque eu não conhecia, não. É. Bom, me mandaram essa da empresa. Espero que sim. É nova. Nova, ó. Novidade da Acrylex. Só vou colocar isso. Ah, cola um cordãozinho. Um cordãozinho no outro. Unido. Certo. E já vou direto aqui na minha peça. Olha lá. Ó. E já vou aqui na minha peça. E aí só cola com a cola de silicone. De silicone. Ah. Aqui no centrinho. Que graça, né, gente? Sim. E você viu que não tem muito segredo aqui. Olha lá. Aqui, cada pitãozinho desse eu fiz de uma cor. Você pintou com uma cor. O Vogue tem várias cores, né? Dessa tinta, né, Rô? Só isso. Eu vou até aproveitar enquanto você termina de colar. Pode ir terminando aí. Fica tranquilo. Eu vou falando da tinta. Tá. Porque é tão bom falar dessa tinta, né? Sim. Ah, então. E os coraçõezinhos eu fiz a mesma coisa. Eu só passei uma de mão do vermelhinho. Tá. E aí eu vou colocar saindo aqui do cinto. Pode colar. Pode colar. Deixa eu ver. Que tem que ter brilho. Sim, muito. Que o nosso coração bate até mais forte, né? Exatamente. Aí eu posso tanto usar a cola de silicone, como a cola branca. Vou mostrar os outros trabalhos da Rô, passar os contatos dela. Tem um quadrinho de Baby, que você sabe que o nosso diretor Raul, ele foi... Quando que nasceu o Miguel, Raul? Seu sobrinho? Essa madrugada, o Miguelzinho, o sobrinho do Raul nasceu. Então, 4h27 da madrugada, então bem-vindo, Miguelzinho. Isso mesmo. 48 centímetros, 3 quilos. Nossa, é o criado. Mais um Miguelzinho para... Um anjinho para o nosso mundo aqui, viu? Felicidades, tá? Pra todos lá. Muito obrigada por tudo. Rô, muito obrigado. Como sempre, você é 10. Seja sempre bem-vinda aqui. Se eu sou 10, você é mil. Tá? Você é maravilhosa. Obrigada, viu? Obrigada por tudo.